O que é a epilepsia? A epilepsia é mais que uma crise convulsiva. Se uma pessoa teve uma crise convulsiva não sintomática, sintomática é, teve, tem um tumor na cabeça, tem alguma coisa na cabeça que provocou a crise. A pessoa teve uma crise convulsiva por conta do tumor na cabeça. Agora, se ela não tem nada na cabeça, não teve agente infeccioso, não teve agente metabólico e não teve nenhum outro problema, e ela teve a crise convulsiva, beleza, é uma crise convulsiva idiopática. Se ela teve mais que uma crise convulsiva, já teve duas ou mais, aí já é epiléptico. E é a pessoa que tem crises convulsivas de repetição. E o que causa crises convulsivas? Ou o que causa epilepsia? São diferentes. O que causa crise convulsiva? Qualquer coisa que cause um dano irritativo ao cérebro, focal, pode causar uma crise convulsiva e não necessariamente ser uma epilepsia. Por exemplo, muita gente nem imagina, mas uma pessoa que tem diabetes descontrolada, ela tem risco de ter mais crises convulsivas do que um epiléptico que está muito bem controlado com o remédio dele. Uma queda muito abrupta da glicose, ou uma subida muito abrupta da glicose, pode provocar crises convulsivas sem a pessoa ser epiléptica. O diabético, ele não tem que tomar anticonvulsivante. Ele tem que tratar diabetes corretamente, para não ter crise convulsiva. E isso não faz dele um epiléptico. Já, o que causa epilepsia? São causas que nós não entendemos ainda. Existem as causas genéticas de doenças com má formações genéticas, ou com genéticas relacionadas a crises convulsivas, já estão bem definidas. Já é uma gama muito grande de pessoas, de crianças que já têm crises desde a infância, jovens que começam desde a adolescência, e que têm história de outras pessoas com crises convulsivas na família. Além dessas pessoas com história de crises convulsivas na família, do componente genético, recentemente foi descoberto uma nova causa, que é possivelmente uma explicação muito boa, de uma doença autoimune, de novo doença autoimune, atacando o lobo mesial temporal do cérebro. Quando ela ataca, ele inflama, e de tanto inflamar, devagarinho ele vai atrofiando, atrofiando, e fica depois atrofiado. Ou seja, é uma autoimunidade para uma parte específica do cérebro que causa um tipo de epilepsia muito bem conhecida entre os neurologistas. É a epilepsia do lobo mesial temporal. Essa até é passível de tratamento cirúrgico. Uma causa possível para ela é a doença autoimune.